Oi, pra você que não me conhece, eu sou Ivanilda aqui do canal Crochês, Ivanilda da Silva. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. A você que já acompanha também o meu trabalho, seja bem-vinda a mais esta aula. Nós estamos aí na série dos tapetes em crochê filé oval, né? E hoje eu trago esse aqui, gente, que está bem mais econômico do que as outras peças, né? Que a gente está fazendo. Observe que ele está bem vazado. A parte oval eu modifiquei um pouco, né? Essas outras peças que a gente está fazendo, a gente fazia só aqui no meio oval. Aqui a gente fazia fechada, né? A gente fez fechada aí. E nesse aqui, os três vezinhos a gente fez e eu gostei, gente, do resultado. Espero que você goste mais este trabalho. Essa parte aqui, ó, pra finalizar, eu trabalhei com preta, mas são pontos fáceis, que é os bloquinhos que sempre estou fazendo aí nos meus trabalhos, tá? E finalizei aqui, ó, com Vzinho duplo, com dois pontos altos travessados. Se você quiser fazer outro tipo de acabamento, fique à vontade. Eu trabalhei aqui com o barbante de número seis, agulha de número três. E essa peça, ela ficou pesando 483 gramas, tá? Dessa vez eu fiz um pinguim, ó. O tamanho dessa peça ficou 99 centímetros, contando de picô a picô. Picô, modo de dizer, né, gente? Mas desse ponto aí, atravessar, porque a gente está acostumado lá em picô, picô. Mas é do ponto atravessado, tá? A ponto atravessado, 99 centímetros e a largura ficou 53 centímetros. Pra você que tá me acompanhando, você sabe que eu estou na série dos tapetes em crochê filé. E eu estou fazendo homenagem aos nossos amigos e amigas. E a pessoa de hoje, que vai ser homenageada, ela é de Portugal. Ela é uma pessoa muito querida, ela está aí acompanhando meus trabalhos. Ela me ajuda bastante. Quero agradecer você, Bambi, que é a Maria de Abreu, ou Maria de Lourdes, né? Meu agradecimento, minha linda, que Deus te abençoe pelo carinho, tá bom? Gente, ela não tem canal, mas ela tem uma página lá no Facebook, a Artesanatos da Bambi, tá bom? Então, procura lá no Facebook, caso vocês quiserem conhecer o trabalho da nossa amiga. E lá no Instagram, ela está como Maria de Abreu, tá bom? Aqui eu trabalhei com o barbante número 6, tanto o cru quanto o preto, tá? E com a agulha de número 3. Conheça também meus outros trabalhos, gente. Os tapetes ovais estão tudo na playlist tapete, tá? Eu tenho jogos de banheiro, tem cortina, eu tenho bandou, tenho caminho de mesa, tenho peças de vestuário, tá? Biquíni, blusa, vestido, saia, saída de praia, suplá, e assim vai, gente. Tem uma infinidade de aulas aqui, então você fica à vontade pra estar conhecendo. E eu quero te dar um recado muito importante. Ó, as minhas amigas aí, crocheteiras, que tá tirando a sua carteira, ou até mesmo tem medo de dirigir, eu tenho um novo canal, Ivanilda da Silva Vlogs, que eu estou dando várias dicas para vocês que tá iniciando aí a primeira habilitação, ou até mesmo tem habilitação e tem medo de dirigir, tá bom? Então, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link desse canal. Entra lá, gente, e uma vez por semana a gente vai fazer bate-papo ao vivo, tá? Pra você estar tirando as suas dúvidas e trocando aí as nossas ideias, tá bom? Bom, obrigado pelo carinho e boa aula a todos. Pra fazer esse trabalho, eu preciso de um cordão com 72 correntes. Normalmente, eu deixo um tamanho bom, pra gente estar fazendo o espaço, é, o acabamento, né? Aí, eu dou um nozinho, não aperto muito, que esse nozinho eu vou estar desmanchando. E aqui, eu preciso fazer 72 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e assim trabalho até completar as 72. Trabalhei aqui as 72 correntes, eu dou laçada na agulha, pulo oito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem lá de número nove, introduz a minha agulha, faço ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas de base, faço ponto alto. Assim, eu vou estar completando essa carreira. Você que está aí a primeira vez, eu faço desse jeito, tá? Primeiro eu completo a carreira, aí depois eu mostro pra você. Você pode estar anotando, ou até mesmo dando pausa pra estar copiando aí a peça. Outra coisa, gente. Sempre quando o meu trabalho são carreiras diferentes, eu falo carreira de número um, parte A. Carreira de número um, parte B. Vanila, qual que é a parte A? A parte A é onde a gente inicia a carreira, tá? Quando a gente sobe ali as três correntinhas, pra começar o três ou cinco, pra começar o trabalho ali, é a parte A, tá? Então, grave sempre isso, parte A, onde você inicia a carreira. Carreira de número um, parte A. Fiquei aqui com dois quadradinhos, sete pontos, quatorze quadradinhos, sete pontos e dois quadradinhos. Essa é a carreira de número um, parte A. Fácil, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, laçada na agulha, faço meu ponto alto. Duas correntes, ponto alto. E assim eu dou continuidade na carreira de número um, parte B. Carreira de número um, parte B. Um quadradinho, dez pontos, quatorze quadradinhos, dez pontos e um quadradinho. Observe que os quatorze quadradinhos a gente repetiu, a única coisa que mudou aqui, gente, foi que a gente avançou aqui um quadradinho, né? A gente tinha sete, acrescentamos mais três pontos, totalizando aqui dez pontos, tá bom? Tanto nessa lado direito, quanto o lado esquerdo. E ficando aqui também com um quadradinho. A parte oval eu vou mudar um pouco, tá? Desses outros que eu faço aí, mas a diferença é pouca também, tá? Então, aqui eu faço uma... Duas, três, quatro, cinco correntes. Uma, duas, três. Faço. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui eu dou continuidade. A carreira de número dois, parte A. Tá? E quando chegar aqui nessa carreira que nós vamos fazer a mudança, que eu falei que é pouca mudança aqui na parte oval. Esse nozinho, ó, já vou estar desmanchando pra fazer o arremate. Não tem perigo de desmanchar, pode puxar. E vamos estar caminhando aqui, por trás desses pontos. Se você quiser usar agulha de tapeceiro, fique à vontade, tá bom? Vou fazer mais perto aqui pra não ficar muito longe do espaço. Observe que eu tô pegando a perninha de trás da correntinha pra ficar bem escondido mesmo esse arremate pro lado de dentro da peça. Não puxe muito, tá? Pra não ficar repuxada aí se eu trabalho. Pronto. Trouxe até aqui nos pontos. Aqui eu pego a perninha. E como você sabe, eu trabalho com o barbante número seis, eu pego três perninhas pra cada lado. Primeiro nozinho eu não aperto muito, tá? Pra não entortar aí o trabalho. E aí, segundo eu já dou uma apertadinha a mais. Venho pra outra perninha. E aqui eu dou dois nozinhos mais firme. E aqui a gente pode estar cortando esse fio, né? Esse arremate a gente já não se incomoda com ele, né? Que já estamos livres desse arremate. Pronto. Agora eu dou continuidade aqui, a carreira de número dois. E mostro pra você. Carreira de número dois, parte A. Observa que foi a repetição da carreira anterior, tá? Repetir os dois quadradinhos, sete pontos, os quatorze quadradinhos, sete pontos e os dois quadradinhos. Então, eu deixo aí pra você estar copiando, tá? Ou copiando no caderno, na folha, igual eu falo, ou aqui do vídeo mesmo, tá? Dá um pause aí. E essa carreira está super fácil. Só repetir. Aqui vai chegar a mudança que eu falei pra você e é uma leve mudança também, gente. Não ficou lá muito diferente, não. Faça as duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Dois pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. E já vem aqui pra parte oval, tá? Lembra que a gente sempre trabalha aqui com cinco pontos. Agora, eu estou colocando só três, tá bom? Então, agora eu completo aqui essa carreira de número dois, parte dois. Desculpa. É isso mesmo. Carreira de número dois, parte B. Ô, gente, desculpa aí a confusão, tá? E, às vezes, eu acabo trocando as palavras, tá? Carreira de número dois, parte B. Carreira de número dois, parte B. Gente, essa peça, observe que vai ter bastante carreiras repetindo. Bom, ela está super fácil de fazer. Então, ó, observe que eu repeti, ó. Um quadradinho, os dez pontos. Quatorze quadradinhos, dez pontos. E um quadradinho, tá? Então, eu deixo aqui pra vocês, tá? Repetindo aí. Deixa eu falar pros novos. Esse quadradinho aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer outro quadradinho. Quando a gente estiver saindo da parte oval, eu não falo ele, tá? O quadradinho que é da parte oval, ou seja, vai ser esse aqui, ó. Esse eu nunca falo, porque ele pertence à parte oval. Eu só falo esse aqui. Observe que por isso que eu coloco o dedo aqui, tá bom? Já me perguntaram por que que eu não falo esse quadradinho. Porque ele pertence à parte oval. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Me perdoa o barulho, ó lá. O barulho que vocês estão escutando. É o barulho de uma máquina, tá? Eu gravo aqui na marmoraria, gente. Trabalho na marmoraria. Eu gravo aqui. E é o tempo que eu tenho pra gravar, tá bom? Então, peço desculpa aí. Presta atenção aqui na aula pra você não se atrapalhar, tá bom? Eu procuro falar um pouco mais alto, né? Pra não atrapalhar aí o seu entendimento. Então, repete aqui a carreira de número 2, parte B. E vamos só fazendo o que a gente fez ali do outro lado, na parte oval. Faço 2 correntes, 1 ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e vamos sair aqui da parte oval. Venho, 1, 2, na terceira correntinha, deslizo com ponto baixíssimo. Sempre quando a gente começa um trabalho que tem a sequência de quadradinho vazio, são os 5 correntes que eu subo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Carreira de número 3, parte A. 3 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos e 3 quadradinhos. 3 quadradinhos, 7 pontos e 3 quadradinhos. Pra fazer a parte oval agora. Duas correntes, faço 1, 2, 3 pontos. Tudo em cima desse primeiro. Duas correntes, venho para o segundo, faço 3 pontos. 1, 2, 3. Novamente, duas correntes, 3 pontos. 1, 2, 3. Duas correntes, sai da parte oval. Tá? Vai ficar desse jeito aqui a parte oval. Os três pontos receberam três cada um com duas correntinhas de separação. Agora, eu dou continuidade aqui na carreira de número 3, parte B. E venho pra gente estar conferindo. Carreira de número 3, parte B. Observe também que eu tenho mais uma repetição aqui, ó. Tudo repetição, tá? Um quadradinho. Os 10 pontos, 14 quadradinhos, 10 pontos e um quadradinho. Bom? Ficamos aí com a sequência de três carreiras iguais. Vamos estar fazendo aqui a parte oval. Duas correntes e vamos repetir o que a gente fez do outro lado também. Um, dois, três. Duas correntes, venho para o segundo ponto, coloco três pontos. Duas correntes, venho para o terceiro ponto, coloco três. Duas correntes, venho na terceira, deslizo com ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui eu dou continuidade. Carreira de número 4, parte A. Três quadradinhos, sete pontos. Observe que aqui também, até aqui, ó. É repetição. Então, essa carreira mudou pouca coisa. Cinco quadradinhos, sete pontos. Cinco quadradinhos, sete pontos e três quadradinhos, tá? Então, a única coisa que a gente mudou aqui foi esses sete pontos que a gente colocou aqui no centro, tá? Deixando cinco para cada lado os quadradinhos, tá? Ó, deixa assim para você copiar. Para fazer a parte oval, se você for prestar atenção, gente, lembra esses outros tapetes que eu estou fazendo? Deixa eu fazer com o cabelo desmanchando. Esses outros tapetes que eu estou fazendo, que bem no meio aqui ele fica vazado? Então, vai ser a mesma coisa. A única coisa que eu acrescentei, né? Vai ser três daquele vazado. Nos outros eu coloco um, né? E essas duas colunas fechadas. E agora vai ser as três colunas aqui, vai ser aberto. Tá bom? Então, você que já acompanha meu trabalho, você sabe o que eu estou falando. Já daqui a pouco você já entende. Ó, duas correntes. Nesse primeiro ponto eu coloco dois pontos. Duas correntes. Pulo esse, coloco dois pontos. Duas correntes. Vem no primeiro, também coloco dois pontos. Observe que esses dois pontos estão tudo no mesmo, tá bom? Então, duas correntes. Pulo do meio, coloco dois pontos. Novamente, duas correntes. Vem aqui nessa coluna. Trabalho dois pontos. Duas correntes. Pulo esse ponto. Vem, trabalho dois pontos. Duas correntes. E saio aqui da parte oval, tá? Ó, ficando desse jeito aí. A parte oval. Eu fiquei com seis bloquinhos de dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É... E pulando somente os do meio aqui dos bloquinhos de três. Tá bom? Então, agora eu dou continuidade aqui. E venho pra... Pra gente estar conferindo. Carreira de número quatro, parte B. Observa, gente, que a gente mudou também pouca coisa aqui. A única coisa que nós preenchemos aqui, ó, esse quadradinho, né? A gente totalizou aqui treze pontos. Os quatorze quadradinhos foi repetição. E aqui também fiz os quatorze pontos. Bom? Ó. Tá? Então, a única coisa que a gente fez... Aumentou um quadradinho aqui. Preencheu um quadradinho antes. E preencheu um depois. Tá bom? Aqui, ó. A parte oval é a mesma coisa que a gente fez ali na carreira anterior. Do outro lado, né? Aqui, ó. Mesma coisa que a gente fez aqui desse outro lado. Observe também que eu fiquei com as seis colunas de dois pontos altos, todos com duas correntes pra separar. Então, vamos estar fechando aqui essa carreira. Uma, duas. Na terceira correntinha, três vezes com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco. E assim eu dou continuidade aqui na carreira de número cinco. Carreira de número cinco, parte A. Repetir aqui também os três quadradinhos e os sete pontos. Aqui, ó. A gente ficou com quatro quadradinhos. Treze pontos, quatro quadradinhos. Sete pontos e três quadradinhos. Então, a única coisa que mudamos aqui é que eu preenchi um quadradinho antes e um depois, totalizando aqui treze pontos. O restante foi tudo repetição. Carreira de número cinco, parte A. Vamos estar fazendo aqui a parte oval. Deixa eu fazer de novo esse ponto? Pô, feinho. Faço duas correntes. Repito esses dois pontos. Observe que até o final do trabalho, essas colunas de dois pontos vai ser repetição, tá bom? A única coisa que vai mudar vai ser que o centro automaticamente vai estar aumentando aqui os espaços. Por exemplo, eu tenho um espaço aqui nessa carreira anterior e nessa que a gente está trabalhando vai ficar com dois espaços. Faço duas correntes, um ponto alto, duas correntes, dois pontos altos, ó. Tá? Fiquei com dois espaços de correntinhas, espaços de duas correntinhas. E na próxima carreira eu trabalho nesses espaços, tá bom? Então, sempre a gente vai trabalhar nos espaços, que esses são os aumentos aí da parte oval. Aqui também vai ser repetição até o final, as duas correntes, pra estar passando de um bloquinho pro outro. Duas correntes, ponto alto. Duas correntes, dois pontos altos. Duas correntes, vou para o próximo bloco, repito os dois pontos. Duas correntes, trabalho em ponto aqui. Meu barbaixo fazendo um nó. Duas correntes e sai aqui da parte oval. Ó, vai ficar desse jeito, tá? Carreira de número cinco, parte B. Também é repetição, gente. Ó, os treze pontos, quatorze quadradinhos e treze pontos. Repetição. Aqui, também, eu repeti o que eu fiz do outro lado, tá? Já fiz as duas correntes. E aqui encerro essa carreira na terceira correntinha. E assim, eu dou continuidade aqui na carreira de número seis. Carreira de número seis, parte A. Três quadradinhos, sete pontos. Cinco quadradinhos, sete pontos. Cinco quadradinhos, sete pontos. E três quadradinhos. Observa que é repetição aqui dessa carreira, tá? Da carreira de número quatro. Agora, parte oval. Preste bem atenção, que eu vou fazer mais essa parte com você. Depois, eu deixo você dar continuidade. Que daí, eu vou tá passando a parte A e parte B, tá bom? Duas correntes. Duas correntes. Repito os dois pontos. Duas correntes. Trabalho no espaço de correntinha. Duas correntes. Trabalho no outro espaço de correntinha. Duas correntes. Faço meus dois pontos altos. Observe que fiquei com três espaços, ó. Um, dois, três, tá bom? Duas correntes. Aqui vai ser a mesma coisa. Trabalho os dois pontos. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Tudo no intervalo. Duas correntinhas. Duas correntes. Dois pontos. Duas correntes. Aqui eu trabalho no último motivo. Dois pontos. Duas correntes. Um ponto. Duas correntes. Um ponto. Duas correntes. Dois pontos. Duas correntes. E assim eu vou dando continuidade aqui na carreira, ó. Tá? Então, a partir de agora, eu deixo você fazer as partes ovais. Carreira de número seis, parte B. Observe que a gente repetiu aqui mais uma vez, tá? Ó. Os treze pontos, quatorze quadradinhos e os treze pontos, tá? Carreira de número dezesseis aí, ó. Repetição, gente. Observe que essas três carreiras são iguais. Carreira de número seis, parte B. Carreira de número sete, parte A. Repetir também os três. Quadradinhos. Sete pontos, dois quadradinhos. Sete pontos, quatro quadradinhos. Sete pontos, dois quadradinhos. Sete pontos e três quadradinhos. Repetindo. Três quadradinhos, sete pontos. Dois quadradinhos, sete pontos. Quatro quadradinhos, sete pontos. Dois quadradinhos, sete pontos e três quadradinhos. Carreira de número sete, parte A. Carreira de número sete, parte B. Mudamos também pouca coisa, tá? Ficou praticamente o que a gente fez na carreira anterior. Então, trabalhei aqui com sete pontos, um quadradinho, quatro pontos. Os quatorze quadradinhos, foi repetição, quatro pontos, um quadradinho e sete pontos, tá bom? Então, a única coisa que a gente mudou foi aqui nos treze pontos, né? Que eu trabalhei aqui sete pontos, pulando dois, né? Deixando o quadradinho e trabalhando aqui mais quatro pontos, tá bom? Então, está bem fácil deixar assim pra você copiar aí essa carreira de número sete, parte B. Carreira de número oito, parte A. Quatro quadradinhos, quatro pontos. Dois quadradinhos, sete pontos. Quatro quadradinhos, sete pontos. Dois quadradinhos, quatro pontos. E quatro quadradinhos. Então, a única coisa que a gente mudou, aqui a gente acrescentou um quadradinho e automaticamente ficamos com quatro pontos, tá? Aqui no meio foi repetição e aqui a mesma coisa, né? Diminuímos um quadradinho, ou seja, diminuímos três pontos, ficando com um quadradinho a mais, tá? Quatro quadradinhos. Então, essa é a carreira de número oito, parte A. Carreira de número oito, parte B. Ficamos com quatro pontos, dois quadradinhos, quatro pontos. Repetimos aqui os quatorze quadradinhos. Quatro pontos, dois quadradinhos e quatro pontos. Repetindo. Quatro pontos, dois quadradinhos, quatro pontos. Quatorze quadradinhos, quatro pontos. Dois quadradinhos, quatro pontos. Carreira de número oito, parte B. Carreira de número nove, parte A. Quatro quadradinhos, sete pontos, dez quadradinhos, sete pontos e quatro quadradinhos. Novamente. Quatro quadradinhos, sete pontos, dez quadradinhos, sete pontos e quatro quadradinhos. Carreira de número nove, parte A. Carreira de número nove, parte B. Três quadradinhos, sete pontos. Doze quadradinhos, sete pontos. E três quadradinhos. Novamente. Três quadradinhos, sete pontos, doze quadradinhos, sete pontos e três quadradinhos. Carreira de número nove, parte B. Carreira de número dez, parte A. Quatro quadradinhos, sete pontos. Quatro quadradinhos, sete pontos, quatro quadradinhos, sete pontos e quatro quadradinhos. Observe que ficamos os três blocos aqui, ó, de sete pontos altos com intervalo de quatro quadradinhos, bom? Ó. Deixa assim pra você copiar, bom? Quatro, é, três bloquinhos de sete pontos com quatro quadradinhos separando. Carreira de número dez, parte A. A carreira de número dez, parte B, também, gente, foi repetição, ó. Ficando ali com os três quadradinhos, sete pontos, doze quadradinhos, sete pontos e os três quadradinhos, tá? Ó. Deixar assim pra você dar um pausa aí e copiar a sua carreira. Carreira de número onze, parte A. Cinco quadradinhos, sete pontos, dois quadradinhos, treze pontos, dois quadradinhos, sete pontos e cinco quadradinhos. Cinco quadradinhos, sete pontos, dois quadradinhos, sete pontos e cinco quadradinhos. Carreira de número onze, parte A. Carreira de número onze, parte B. Três quadradinhos, três quadradinhos, foi repetição aqui das carreiras anteriores. Aqui, dez pontos, acrescentamos aí três pontos. Dez quadradinhos, dez pontos e três quadradinhos. Também, gente, foi praticamente repetição da carreira anterior. A única coisa que a gente mudou aqui, que aumentou, né, três pontos. Aqui também aumentou três pontos. Automaticamente, a gente diminuiu dois quadradinhos. Na carreira anterior, a gente tinha doze, agora nessa, temos dez. Tá bom? Então, carreira de número onze, parte B. Carreira de número doze, parte A. Repeti aqui os cinco quadradinhos, ficando igual a carreira anterior. E trabalhei direto aqui, ó. Passei, preenchi os quadradinhos, passei em cima dos treze pontos, preenchi também esse, ó. E fiquei rente aqui. Totalizei aqui trinta e sete pontos. Pode contar. Contando daqui até aqui, ó. Preenchendo todos os espaços, dá um total de trinta e sete pontos. E pra finalizar aqui a parte reta, também fiz os cinco quadradinhos, que é igual o início da carreira. Então, trabalhei aqui os trinta e sete, tá? O restante foi tudo repetição, que são aí os quadradinhos vazios. Carreira de número doze, parte A. Carreira de número doze, parte B. Quatro quadradinhos, dez pontos. Oito quadradinhos, dez pontos. E quatro quadradinhos. Está bem fácil aí a nossa carreira. Quatro quadradinhos, dez pontos e quatro quadradinhos. Carreira de número doze, parte B. Carreira de número treze, parte A. Essa carreira, gente, está super fácil. Observe que aumentei um quadradinho a mais, tá? E desse lado também. Ou seja, diminui seis pontos da carreira anterior. Então, totalizando aqui, ó, seis quadradinhos. Trinta e um pontos e seis quadradinhos. Tá? Carreira de número treze, parte A. Carreira de número treze, parte B. Essa carreira também está super fácil, tá? Vai ter somente dois bloquinhos com cinco quadradinhos de separações. Então, aqui eu fiquei com cinco quadradinhos, dez pontos. Cinco quadradinhos, dez pontos. E cinco quadradinhos, tá? Ó. Deixando desse jeito pra você estar copiando aí, hein, essa carreira. Então, a única coisa que diferenciou, hein, que a gente aumentou os quadradinhos. E aqui, automaticamente, diminuiu, tá? E aqui também aumentou um quadradinho. Carreira de número treze, parte B. Carreira de número quatorze, parte A. Sete quadradinhos, vinte e cinco pontos e sete quadradinhos. Novamente. Sete quadradinhos, vinte e cinco pontos e sete quadradinhos. Também, automaticamente, aumentou os nossos quadradinhos. Aqui na carreira anterior, a gente estava com trinta e um pontos. Diminuindo esses seis, ficamos com vinte e cinco. Aqui também, aumentamos um quadradinho. Então, essa é a carreira de número quatorze, parte A. Carreira de número quatorze, parte B. Fiquei aqui com três quadradinhos. Quarenta e nove pontos e três quadradinhos. Olha, eu preenchi dois antes, passei direto e preenchi dois depois, tá? Que deu um total aí de quarenta e nove pontos altos. Então, essa é a carreira de número quatorze, parte B. Carreira de número quinze, parte A. Oito quadradinhos, dezenove pontos e oito quadradinhos, tá? Observe que, automaticamente, a gente aumentou os quadradinhos e diminuiu aqui os pontos altos, tá? Totalizando aqui, oito quadradinhos, dezenove pontos e oito quadradinhos. Carreira de número quinze, parte A. Carreira de número quinze, parte B. Observa que foi repetição. Tudo que a gente fez na carreira anterior, tá bom? Repetiu os três quadradinhos, quarenta e nove pontos e também os três quadradinhos. Assim, gente, a gente já encerrou aqui o desenho, que é o pinguim, ó, tá? Então, agora, eu vou estar trabalhando uma carreira de crochê filé, tá? Todos vazados desse jeito. Somente ponto alto com separações de duas correntinhas. Subo uma, duas, três, quatro, cinco. E assim eu trabalho direto. As partes ovais, eu vou estar continuando o mesmo jeito ainda. Finalizando essa carreira, eu vou passar pra outra cor. Vou finalizar aqui ele com preto, conforme você viu aí na entrada do vídeo, tá bom? Eu quis fazer com preto pra lembrar um pouco aí do pinguim, né? Ó, estamos chegando aqui em cima do ponto, duas correntes, pulo dois pontos, faço ponto alto. Gente, quero convidar você também pra estar conhecendo o meu novo canal. Caso você não saiba, eu tenho um canal novo, Ivanilta da Silva Vlogs. E nesse canal, eu dou bastante dicas pra quem está começando a dirigir, ou você que já fez carteira, tem medo de dirigir. Estou dando bastante dicas, tá bom? Então, espero vocês lá. Ivanilta da Silva Vlogs. Normalmente, eu deixo o link do meu canal aqui nos primeiros comentários, tá? Sempre nos meus vídeos, estou deixando nos primeiros comentários. Então, eu dou continuidade aqui por toda a carreira e venho pra gente estar mudando de cor, pra fazer o nosso acabamento aí do tapete. Finalizando aqui a carreira somente no crochê filé. Deixa eu te mostrar aqui a parte de baixo e a parte oval. Na parte oval, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze espaços de cada vezinho, tá? Ficando aqui com três vezinhos. Já fiz as duas correntes. Aqui eu já corto o fio, né? Pra gente estar mudando pro três. É, pro três, ó. Pro preto. Eu pensando aqui na terceira correntinha, ó. Uma, duas, três. E aí, Ivanilta, chega o final do trabalho, a gente vai atrapalhando tudo. É, deixa um tamanho bom. Pra fazer o arremate. Quando é na correntinha que eu finalizo, eu venho nessa mesma correntinha, parte de cá, ó, parte de baixo, e trago essa ponta pra baixo. E aqui, ó, eu vou, ó, pode ver que fica bem retinha, né? Eu venho caminhando na perninha de trás aqui, ó, do ponto. Trago mais pra baixo pra estar fazendo aí o arremate. E lá na parte da frente não aparece nada. Não precisa puxar muito pra não deformar aí o seu trabalho. Ó, aqui já dá pra fazer o arremate. Pego também a perninha de dentro, divido aqui. Sendo três perninhas pra cada lado, que eu sempre trabalho com agulha, é, como é que é? Com barbante de número seis, né, gente? Então, três perninhas por cada lado. Caso você estiver com oito, você vai pegar quatro pra cada lado. Fiz aqui dois nozinhos, venho na outra perninha aqui, trago pra cá, também faço dois nozinhos. Aqui eu já posso estar cortando. Deixa eu te mostrar, ó. Então, agora eu pego o fio preto, também de número seis. O acabamento dele vai ficar quase igual esse que eu fiz aí da puro crochê, tá? Esses lacinhos. Deixo também o tamanho bom. Menina, você vai trabalhar com o Matheu preto, vou... Vou deixar bem explicadinho pra não ficar dúvida, tá? Ó, não dou um laço muito forte, tá? Porque a gente vai desmanchar ele pra fazer o acabamento. Pega qualquer um dos pontos, faço um ponto alto. Tenho aqui, coloco um ponto alto, mais um ponto alto. Completei um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes. Uma, duas. Pulo esse ponto, pulo essa correntinha e venho aqui e faço um ponto alto. Um ponto em cima do ponto alto e um ponto alto aqui dentro. Novamente, formei um bloquinho de três. Duas correntes, tinha ficado uma corrente que eu pulo ela, pulo o ponto e venho e trabalho aqui dentro fazendo bloquinhos de três. Como tem dois pontos, duas correntinhas, coloco dois pontos e trabalho aqui em cima do ponto alto. E assim eu trabalho por toda a carreira, sempre bloquinhos de três, com intervalo aí de duas correntinhas, pulando dois de base. Bom? Na parte oval, você vai fazer a mesma coisa, tá? Que a gente fez aqui. Então, assim, eu dou continuidade e venho pra gente encerrar com esse preto. Trabalhei por toda a volta os bloquinhos e eu fiquei com um total aqui de oitenta blocos. Lembrando, gente, que esses blocos, independente da quantidade, tem que ser números pares. Bom, não precisa ser necessariamente oitenta igual o meu, né? Que vai que dá mais ou menos, mas tem que ser números pares, tá bom? Já fiz aqui as duas correntes e prendo aqui com ponto baixíssimo. Aqui eu já vou cortar também esse fio. Puxo uma vez só, venho nesse mesmo espaço, puxo aqui. Esse nozinho, lembra que a gente fez ele... Deixa eu virar pra cá melhor. Lembra que a gente fez ele bem fraquinho pra gente estar desmanchando, né? Eu vou estar desmanchando pra estar fazendo aí o arremate. Pode puxar que não desmanche, tá bom? Então, eu pego aqui na parte de baixo e já vou estar dividindo aqui pra cortar esse... Essa sobra aqui, né? Então, essa ponta eu vou fazer a mesma coisa, vou caminhar aqui. Gente, desculpa aí, eu vou atender o telefone. Eu já venho da continuidade. Pronto, atendi o telefone, desculpa aí o barulho, gente. Pra quem não sabe, eu trabalho, eu gravo aqui no meu trabalho, tá bom? Também eu vou deixar a mesma coisa que a gente fez aí na carreira anterior, que é ir com o preto, né? Deixar um tamanho bom pra fazer o arremate e aquele nozinho bem frouxinho. Aqui, ó, você pode estar pegando qualquer um dos espaços e vamos estar trabalhando também bloquinhos de três pontos altos. Aqui vai ser só repetição, gente, ó. Bloquinho de três, duas correntinhas, bloquinhos de três. E assim eu faço por toda a carreira. Somente repetição. E eu venho aqui, gente, ó, aproveitei e trabalhei mais uma carreira de bloquinhos também com a cor preta, tá bom? Então, aqui eu vou estar encerrando, né, e vou estar mudando pro cru, pra me finalizar com o cru. É aquilo que eu sempre falo. Caso você quiser fazer outro tipo de bico, fica à vontade, tá bom, meus amores? Já fiz aqui as duas correntes. Vou estar introduzindo aqui com ponto baixíssimo. Vai ser a mesma coisa que a gente fez ali com acabamento juntos, tá? Puxo uma vez só e aqui, ó, já vou estar desmanchando esse nozinho. Então, eu faço aqui o arremate fora do vídeo, porque você já viu como que eu faço. E eu venho pra gente estar fazendo aí a última carreira, pra gente estar explicando, né, a última carreira. Fiz aqui o arremate, tá dando brilho aqui na mesa. Eu posso estar pegando qualquer um dos espaços, também deixo no tamanho bom. Faço um ponto alto, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laçada na agulha, pego as duas perninhas, faço ponto alto. Uma, duas, três correntes, laçada na agulha, pego as duas perninhas, faço ponto alto. Laçada na agulha, mais dois pontos. Laçada na agulha, vem aqui novamente. Um, dois, subo três correntes, laçada na agulha, pego as duas perninhas. Laçada na agulha, novamente. Dois pontos, subo três correntes e ponto alto. Mais dois pontos. Então, vai ficando assim, ó. Dois pontos, três correntinhas, outro ponto alto atravessado e dois pontos. Sendo uma correntinha, vou pro próximo espaço. E assim eu trabalho por toda a carreira. Eu venho pra estar finalizando junto com você essa carreira. E depois já mostro a peça prontinha, tá? Vou trazer ela esticadinha aqui, pra você ver como que ela ficou finalizada, tá? Três correntes. Laçada na agulha, pego as duas perninhas, faço ponto alto. Laçada na agulha, mais dois pontos. Pra estar fechando aí o leque. Olha como que ficou toda a carreira. A gente vai estar finalizando aqui. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Corto o trabalho. Barbante, né? Volto nesse mesmo espaço. E aqui eu vou estar fazendo a remate parte de dentro. Como eu fiz aí nas outras carreiras, tá? Eu venho aqui com o nosso trabalho finalizado. E a nossa peça finalizada ficou assim. Espero, gente, que você tenha gostado mais desta aula. Lembrando, se você fizer, pode estar marcando no Instagram, arroba o Vanido da Crochê, pra eu estar visualizando aí o seu trabalho. Obrigada por assistir. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijos! Beijos!